Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Superdigital. Foi vendida, o Santander vendeu agora para o mundo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem diria que a Superdigital iria ganhar o mundo? É, o Santander expandiu agora a Superdigital para as suas plataformas do mundo inteiro. Vamos à nota então da Superdigital. Santander Brasil vende a Superdigital por 270 milhões para o Santander Global, para o seu próprio grupo. Vamos à nota então. O Santander, Sam B11, vendeu a empresa de pagamento Superdigital por 270 milhões e formou o banco por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Então, o vídeo está indo no ar hoje, mas isso aconteceu no dia 28 de fevereiro, tá certo? A venda foi realizada para a Superdigital Holding Company, sociedade controlada indiretamente pelo banco Santander. O objetivo é alavancar a plataforma e expandi-la para outros países que possuem a presença do grupo. Essa é mais uma iniciativa que fortalece o ecossistema do Santander para o Brasil, trazendo ainda mais sinergia entre os negócios, proporcionando expansão do portfólio de produtos e serviços com foco na contínua melhoria do atendimento aos nossos clientes, mostra o documento. Gente, a conta Superdigital, já temos vários vídeos lançados sobre esse cartão, sobre essa conta de pagamentos, essa fintech do Santander, né? A Superdigital era a antiga conta Super, depois virou o Superdigital, temos um vídeo, dois, três vídeos gravados já da Superdigital, e agora essa nota aqui, ela vai se transformar em global, né? O Santander vendeu ela para o seu grupo. No caso, você tem aí a Superdigital, você pode fazer muitas coisas no aplicativo da conta de pagamento do Santander. Com essa conta, você pode fazer recarga de celular, recarga de bilhete de transporte, você pode comprar moedas estrangeiras através do câmbio dentro do aplicativo, pedir a sua maquininha Super GetNet do Santander também, você pode adquirir os cartões físico e também cartão virtual, como vocês estão vendo na tela do vídeo, acompanhar o cartão extrato, segunda via, logicamente, pedir uma segunda via, você vai pagar R$14,90 para uma segunda via de um cartão físico, tá? É o que cobra, então, o Santander para solicitar a segunda via desse cartão, tá certo? Você pode fazer pagamento de contas, de água, luz, telefone e outros boletos, mas através da Superdigital também. Você pode ver transferências da conta Superdigital para outros bancos e também receber dinheiro do Santander diretamente na conta Superdigital, tá ok? Agora vamos às tarifas da Superdigital. Transferência para outros bancos R$5,90, cartão físico extra, segunda via R$14,90, saque no exterior Rede Cirrus R$19,90, tarifa de emissão de boleto R$2,90, tá? Primeiro saque ou transferência para outros bancos no mês grátis, um por mês, tá ok? E também terá mensalidade da conta com a Superdigital. Tá aí para vocês a nota referente à venda da Superdigital global para o grupo do Santander. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. No nosso quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.